e aí galera do youtube tudo beleza quem fala que é o Thiagão e o Thiaguinho mais um vídeo aí de Kinnak 2 vamos para parte 8 beleza vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí meus irmãos estão abrindo um caminho para nós e aí 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 Tchau, tchau. 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 Cara, preciso arrumar uma dessas. Tchau. 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 Obrigada, Mac! Obrigada, Mac! Obrigada, Mac! Muito bom, Mac! É a torre do relógio. Acredito que o museu fica um pouco mais adiante. Está do jeito que eu me lembro. Espero encontrar alguma coisa. É a torre do relógio. Golpe legal. Acha que pode me ensinar? Mas é claro. É a torre do relógio. É a torre do relógio. Já era, Neck. Seu movimento novo aumenta seu alcance. Tente usá-lo para abrir aquele portão. 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 Pois é, estamos perigosos. Também estou achando. Estimulado. O que é isso? 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 O que é isso?